Música Nesse céu onde eu olhar, é o mais do que não voar, Deus merece cair no mar, que por feito o coração, morreria no meu bairro, meu amor a tua mão, Nesse céu onde eu confio, é o mais do meu coração, se um português me agendou, gostar de um mar de andar e novo, posso pensar o primeiro, Música A contar o que sentasse, seu olhar com o novo brilho, e seu olhar sem o excesso, o conforto do coração, morreria no meu bairro, meu amor a tua mão, Música 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 Música